E agora, lembra-se, Luciana, que tu também foste, óbigo, só tinhas quantos anos? 14. 14 anos. A Luciana apareceu lá, nem se inscreveu para nada. Foi tão somente para o público, preparada para pedir uma oportunidade. Lembras-te deste dia? Lembro. Foi em que ano? Olha, não me lembro do ano. Sei que uma tia muito querida que eu tenho, para quem eu mando um beijinho muito grande, me fez escrever numa cartolina. E na senhora Ediberto Lima, por favor, dê-me uma oportunidade, ouça a minha voz. E então, no intervalo, disse-me, vai-te deitar, vamos acordar muito cedo, vamos para Lisboa. Eu mal dormi nessa noite, entretanto, chegamos lá no intervalo. Eu fui para a bolacha, para o centro do... Meu Deus, do cenário. E levantei a cartolina e o Ediberto, entretanto, olha para mim e diz, quem é essa garota? Quem é? Quem é essa menina? Vamos ouvir, vamos ouvir. E então, entretanto, foi-me a cantar com a banda, pergunta-me em que tom é que eu cantava. Não contes tudo, não contes. Eu não passei a ideia. Vamos ver, vamos ver já. Então, vamos ver. Vamos recordar. Ai, meu Deus. E olha esta, carinha linda, como é que tu te chamas? Luciana. Como? Luciana. Luciana, e és de onde? Porto. Para lá, música, Pataleão. Do Porto. Então, o que é que estás aqui a fazer? Eu vim me pedir um favor. A mim? Pedir-me um favor? Sim. Que favor, vá, se eu puder fazer? Para deixar, mostrar a minha voz. Ah, tu tens uma voz. Então, mostra lá a tua voz. Queres cantar? Quero. Agradecia. Não sei. Como é do Porto, para já merece. E temos tempo? Temos tempo. Só um bocadinho. E qual é o teu tom? Dá-me maior. Está bem. O meu é o Tom Jones. Um grande beijinho, Gugu. Gonçalo, Bargão. Parabéns. E a Zé Bargão também. E o Carlos Bargão. E a Natasha e a Rebeca. Vamos lá aqui. Oh, maestro. Oh, maestro. Estão preparados? Qual é a música, Luciana? Lusitana Paixão. Lusitana Paixão, da Dulce Pontes, em Dó Maior. É possível arranjar-se? Meiquilinho? Sim, sim. Acha? Sabes tocar? Vamos lá ver. Eles, como só tocam em playback, vamos lá ver se eles hoje conseguem. Então vamos lá ver. Vamos dar uma oportunidade à Luciana. Ela veio do Porto, uma cidade linda. Vamos ver do que é que ela é capaz. Luciana, estás preparada? Sempre. Os músicos também? Música. 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 Fado, chorar a tristeza também. Fado, adormecer com a dor. Fado, só quando a saudade vem arrancar do meu passado um grande amor. Não condena-se a paixão, essa mágoa nas palavras, e a guitarra vai chegando também. Eu não, e eu não pedirei perdão, quando pulsar o pecado e voltar a dar de mim. Fado, só quando a saudade vem arrancar do meu passado um grande amor. Mas não condena-se a paixão, essa mágoa nas palavras que a guitarra vai gemer. Fado, só quando a saudade vem arrancar do meu passado um grande amor. Fado, só quando a saudade vem arrancar do meu passado um grande amor. Porque eu quero ser feliz e a desdita não se diz. O povo não me faz arrepender. Fado, só quando a saudade vem arrancar do meu passado um grande amor. Fado, só quando a saudade vem arrancar do meu passado um grande amor. Fado, só quando a saudade vem arrancar do meu passado um grande amor. Fado, só quando a saudade vem arrancar do meu passado um grande amor. Luciana, e ainda te lembras do que disse no final da tua atuação no Big Show 6, vamos recordar. Luciana, muito obrigado, muito obrigado pela tua viagem. E espero, agora podes continuar ali no nosso público e espero que a vida te sorria. És linda, linda, linda. E um grande beijinho para o Porto com a Luciana. Muito bem. E a verdade é que 20 anos depois a vida tem sorrido a Luciana, porque ela de facto é uma jovem de muito talento. Hoje tem duas filhas lindas, uma família maravilhosa, não é Luciana? Devem estar orgulhosas de ver tudo isto. Obrigada. E tenho o privilégio de estar à tua beira, com toda Mirta. Como tu sabes. Com toda Mirta. É só um trapo. Com toda Mirta. Agora temos que dar o prémio, não é verdade? É verdade. Deixa-me compor a nossa menina.